O que é o Relatório de Contas? 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 O Relatório de Contas? O que é 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 o Relatório de Contas? O Relatório de Contas? O que é o Relatório de Contas? O Relatório de Contas? Ah, pois, o Cartoga, esse é quem? Cartoga, é um economista. Cartoga. O que é que é isso, um economista? É pá, tu és, dá para ser burra, pá. Desculpa lá, pá, és mesmo burra. O economista, pá, é um gajo, portanto, é um gajo que é a favor da ecologia, estás a compreender? Protege as moscas e as plantas e a reciclagem. Ai, querido, quem, olha, o protegeu era bom. Ó, filhos, agora também não interessa nada, bom, quem é que disse, é mais uma tentativa, a frase, dê-me um tiro na cabeça. Flávio, lá, sim, Flávio, lá do meu bar, pá, o Flávio, portanto, eu estava com o Flávio, pá, e disse, é pá, Flávio, olha, dá a bota com a minha bofe, bem, o bofe, ui, e depois, foi fixe, pá, tivemos ali, batemos palmas. Oh, não foi o Flávio, foi o nobre, Marco. Sim, fecha bem, foi o nobre, foi o que eu disse, pá, foi, man, foi o nobre. Quem disse, dê-me um tiro na cabeça, foi Fernando Nobre, sabem quem é? Já. Ai, eu sei qual é, é aquele que canta o burrito, não é? Burrito, ai, ai, burrito, ai, ai, burrito. Lá e lá vou eu, pego um burrito e lá vou eu. Ai, Suzana, a menina, bom, não, se calhar o Fernando Nobre até canta o burrito, mas Portugal, por enquanto, desconhece essa faceta. Bom, é aquele homem, Fernando Nobre, o médico, a menina está a confundir com o Fernando Correia Marques. Oh, Tereza, Tereza. Sim, Marco, ai, gosto tanto quando o menino chama por mim, diga. Ela não sabe nada, não liga. Ela, ela, só tem a cá dentro. O nobre é aquele, que tem um bigode, não é, que diz, ai, gaste muito, tem-te menina, gaste bem. Tens filhos, que têm uns nomes bem compridos, não é? Não, meu rico filho, esse é o dono Duarte de Bragança. E a Tereza Bragança, pá, Bragança, oh, garbo. Eu queria mandar um beijo, pá, para o people de Bragança. Tu queria mandar um abraço grande, pá, para o Flávio, para a Sandra. Eu uma vez cheguei a Bragança. Para o Amarelos, pá. Mas há imensa concorrência lá, não gostei de Bragança. Para o Antunes. Todas brasileiras, todas operadas, todas, umas mamas grandes. E para o banheiro, pá. Com os cus grandes. Para o Sebilhas. As pessoas não têm noção, Tereza. Marco, Suzana, vamos ficar por aqui, acho eu é melhor. Se eu não ligar à casa antes do fim do ano, bom ano! Bom ano, Tereza. Está quieto, Marco. Oh, Marco, tu assim estás no cabo das mamas, Marco. Como é que tu queres que eu tenha um fim de teus, Marco? É uma vergonha! As portagens são uma vergonha em seu ritmo. Uma vergonha! Oh, stop it, stop it, stop it. Not continuating. Stop it. Blockade, 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 blockade. Not continuating. Para os nacionais é o seguinte. Parar o carro, sair do carro e não me far. Está bem? Ah, sei lá, sei lá. Você, por acaso, sabe quem é que eu sou. Ouça, oh criaturinha, nós temos um timesharing em Irmação de Pira. Agora, para o Réveillon, quem é você? Eu sou a padeira de Buliquem e a Primavera Árabe do Algarve está protestando de encontro às portagens na via do Infante. De encontro às portagens, de encontro às portagens. Nós estamos no inverno. Nós estamos no inverno. Estamos no inverno. E você sabe como é. Em Portugal chega tudo atrasado. Viva o inverno Árabe do Algarve. Viva todos. Viva o inverno Árabe do Algarve. O Algarve é uma nação. Aqui no Algarve nasceram as pessoas mais importantes de Portugal. Está bem? Está bem. Ouça, diga-lhe quem você é. Calma. Você sabe quem é que eu sou, por acaso. Sabe quem é que nasceu no Algarve? Um Macario Correa. Um Zezé Camarinha. A mulher do Cavaque. O próprio Cavaque é casado com a mulher do Cavaque. O Mr. Manel José, o cara Paulo Limade, o João Motinho, o Pinta Costa. Pinta Costa? Pinta Costa? Pinta Costa é de Vila do Bispo. O Pinta Costa era que atrás andava para lá, de um lado para o outro, de cirandante. Veio uma gente lá de cima, olhe, eles levarem-no. E também estamos protestando, de encontro às autocaravanas. De encontro às autocaravanas. De encontro às autocaravanas. Para as portagens. É portagens. Autocaravanas. É portagens e autocaravanas. Sabe porquê? Embora não saiba quem você é, vou-lhe explicar. A autocaravana é um bicho que está dando cabo da hotelaria algaravia. Porquê? Porque quem tem uma autocaravana faz tudo dentro da autocaravana. Come dentro da autocaravana. Dorme dentro da autocaravana. Tem a noite que dá uma, tem a noite que dá duas, tem a noite que dá três dentro da autocaravana. E o pior de tudo, a autocaravana é um bicho que faz cocô na praia. Você diga quem é? Vou dizer. Você sabe quem é que eu sou. Oi, oi. Stop it! Stop it! Stop it! Ei, stop it! Stop it! Stop it! Eva! Olha aqui o som. Então, Kadhafi e Osama saem. A dois. A dois. Ir até o Canal Caveira comer cozido. Sim. Voltar à estrada para o Algarve. Chega ao Algarve. Para ver o quê? Para ver pum, 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 fogo de artifício em Vila Moura. Para ir até Olhão comer gajas. Trancada nas gajas e Olhão. Porta sim, porta não. Chega a Patern. Encontra a Matrioshka com funilho na boca. Está instalada a galhofa, galhofa, galhofa. Desculpa lá. O que é que você me deu para fumar? Estes dois não estavam mortos já, Osama? Osama a vir com Kadhafi e acampar na costa da Caparica. Muito bonito funilho. Obrigado, Kadhafi, bonito funilho. Amigos da restauração e apanhadeiros da Ferroba em geral, os nossos amigos, Moyamore e Osama, vieram apoiar o Inverno Árabe no Algarve. Viva a Galhofa! Viva a Galhofa! 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 Não pagamos mais portagens na Ascute. Galhofa! 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 Queremos vir de... Ah, cumprimito! E agora não! Na Via do Infante sem pagar! Via do Infante sem pagar! E agora pode ser nós! E agora nós! Agora fiquem-se com esta! Abaixo o Natal dos Hospitais! Abaixo o Natal dos Hospitais! Só vim do Marquipaulo, nem mais o ar sem pijama! E agarrado ao senhor levando para a água! Está abaixo! Natal dos Hospitais único acompanhado, Osama! Quando Osama estava escondido nas grutas do Paquistão e americanos, bum 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 bum! Osama via Natal dos Hospitais Nerd para a Internacional! Não! Gaddafi ama Natal dos Hospitais! Gaddafi vai à televisão e diz, Libienses, parem de trabalhar! Vamos ver festa nacional! Natal dos Hospitais! Osama e Gaddafi gostam de ver as mamas de Ruth Marlene! Acha que o palerete! 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 Mas o que é que você não diz esta gentinha que é? Acha que vale a pena? Acha que o palerete! 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 Ele pôs-se assim, vê lá a sequência, vê lá a sequência, vê lá a sequência, para ver como é que ficava melhor, João. Exatamente, e veio a concluir-se que ficava melhor bem longe daqui, em França, a estudar filosofia. Ah é, já em França? Lá bem longe. Pode ser que chegue à mesma conclusão do outro Sócrates, só sei que nada sei. Já veio um bocadinho tarde, não é, João? Sim, mas estar a discutir agora isso é estar-vos a preocupar-nos com, desculpa, Joaquim, pintalhos. O que é que você disse, João? Então, mas isto é um programa familiar, de fim de ano, está o teu público todo da tarde. Joaquim, desde que foi dito num programa de economia, que entrou na linguagem comum. Ficou na boca de toda a gente, salve seja, e no ouvido ficou aquele pedido insistente do Fernando Nobre, não é? Qual, qual, qual aquele? Dê-me um tiro na cabeça! Esse mesmo. Já viste que o Fernando Nobre foi vítima de uma grande falta de solidariedade. Não lhe fizeram vontade nenhuma, não elegeram, olha, Presidente da República, o homem queria ser Presidente, não foi lá. Presidente da Assembleia da República, também não. E não lhe acertaram no totiço. O que foi espantoso, tendo em conta a quantidade de gafos que deu. O que vale é que, em breve, vai vir charter de chineses para nos ajudar. Eu não sei se podes incluir isso nas gafos do ano, acho que foi mais uma premonição do fute, que os chineses já estão a comprar Portugal inteiro. Acredita, Joaquim, as passas que vamos comer daqui a bocado já não são do Algarve, são made in Taiwan. E aquele que está ali, aquele apresentador que fez ali, aquele grande senhor, não é português, é da Alemanha. Ah, isso é normal, então. São os alemães que vão mandar em tudo, não é, irmã? Wunderbar! 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 Alles gut? Ja? Mit der einander dieser ein verkertzend und wichtig... Ai, desculpem, desculpem. Lembrei-me agora que o alemão ainda não é a nossa língua oficial. Lá, lá chegaremos. Em 2011, o que se ouviu mais na boca dos portugueses foi Troika. A palavra Troika, Troika, é uma palavra russa, Troika, que significa três membros. Mas atenção, não tem nada a ver com aquilo que pode vir a acontecer com os homens que nasceram perto de Fukushima. Perceberam? Três membros. A Troika veio a Portugal para traçar um plano de ajuda externa. E traçar é mesmo o termo certo, porque vamos todos passar muita traça para o cumprir. Claro que umas pessoas sentiram mais a presença da Troika do que outras. Aos casais de swingers, por exemplo, não lhes faz confusão nenhuma, porque eles já estão habituados, a troika de casais, a troika de casais, a troika de casais. Alves, de onde vão sair com certeza mais novidades. Vamos estabelecer desde já a ligação em direto com uma jornalista que é surpreendentemente parecida com Maria Ruefe. Alô? Bom, vamos então acompanhar o balanço do ano de 2011 e ver quais vão ser as perspetivas que o governo tem para 2012. Estamos a acompanhar, na voz do número 2 do governo, o número 3 da sua equipa de futebol de salão, Miguel Relvas. Em matéria de privatizações, eu estou a garantir, e o governo, claro, que não vai haver privatizações em 2012. Ou seja, tomei a decisão, eu, e o governo, de que em 2012 só vamos privatizar empresas que ainda não tenham sido privatizadas. Ou seja, privatizar empresas privatizadas está completamente fora de questão. É um tema importante para Portugal, já para a Índia, não é? Soutor, em matéria de emprego, como se prevê o próximo ano? Bom, em matéria de emprego, nós, eu e o governo, estamos em condições de garantir que os empregos vão ser mantidos como até aqui. Ou seja, as pessoas chegam ao emprego, estão lá um bocadinho e saem ao fim do dia. E vão trabalhar até à data de reforma ou até serem despedidos. Soutor, qual vai ser o papel do Estado nas privatizações de empresas públicas? Bom, depois de muito ponderar, decidi, eu e o governo, de que o papel que vamos continuar a ter é o A4. A4 com linhas para quem escreveu à mão e A4 liso para os computadores. A3 está fora de questão, nós não vamos querer grandes papéis, não vamos querer protagonismos, não é? Neste ano que se avizinha. E pode dizer-nos, Soutor, quem será o grande protagonista? O Zé Carlos Pereira, não tenho dúvida nenhuma. O Festaque Espanhol, é formidário. Ou então aquela, a senhora de Encastro, desde que fala lentejano. Para quem não veja um grande protagonismo é para o Rogério Samara. Só um bocadinho. E são, para já, as declarações de Miguel Relvas. Talvez a súmula possível destas declarações é que o Estado promete em 2012 não privatizar as empresas que já são de si privadas. Mas, enfim, aponta também protagonismos. Voltaremos quando assim a ser justificado. Deus o salve, Sr. Primeiro-Ministro! Eu sou a Ana Bacalhau, dos Diolindo, e viemos cantar-lhe as janeiras! Não pode ficar para outra altura, minha querida. É que eu estou a fazer umas farófias e tenho medo que peguem no tacho. Mas tenho que dar de novo... Oh, isto não leva a nada, leva só dois minutos. Deixe-me mostrar-lhe a nossa indignação. Nasceu o Deus Nino com grande requinte. Já tem berço e número de contribuinte. Cantemos bem alto esta nossa peça. Mais um desgraçado a pagar o IRS. É o que a troika acha que a gente merece. É o que a troika acha que a gente merece. Pois, Dona Patanisca... Não, Bacalhau! Dona Patanisca de Bacalhau. Não, Ana de Bacalhau! Isso. Por acaso não sabem tocar um coduro, uma quizomba, um semba? Um semba é assim? Não, o semba é assim, um quimbum de uma chica. Não temos outra quadra, se o senhor ministro quiser. Oh, sanas, oh, sanas, notícia abençoada. Chega-me a chamar ao pão desta escada. Levamos com este nem cava a cartuça. O novo orçamento é uma salada russa. Impostos e taxas em cheio na puça. Impostos e taxas em cheio na puça. Oh, passinhos! O leite de creme queimou-se! Está a ver? Mas que chatiçado! Antônio, não se dá nada! Costuma-se dar alguma coisa aqui em Catajaneiras, senhor primeiro-ministro? Tome estas piugas que eu este Natal só recebi piugas. Tenho de Siché carregado de piugas. Feliz Anovo! Igualmente. A triuca que já... Bom, vamos ao outro. Deus o salve! Antônio José Seguro! Eu sou a Ana Bacalhau dos Violinda e viemos cantar-lhe as janeiras! Ah, mas isto são horas de vir incomodar o chuninho das pessoas. Eu já estava a ver o programa dos bebés para fazer o o-o-o. Oh, e nós pedimos desculpa pelo adiantado a hora, mas isto não demora nada. Mas vão cantar o quê? As janeiras? Sim, as janeiras. Isto é o quê? É, tipo aquele rock pesado, tipo Beatles e essas coisas. Não, mas também é uma cantiga de protesto, hein? Ah, protesto, protesto, também tem que protestar. Porque estas dez e meia não são horas... Eu sei que é ano novo, mas não são horas de vir para aqui incomodar as pessoas como as vossas. Vós festas, senhor doutor, Alegres e bem dispostas, Um ano cheio de amor, Menos facadas nas costas, Política, gosto a parte, É brincadeira infantil, Os votos cago em soltar, Ai, pelo menos até abril, Ai, 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 ai... Bom ano para si, senhor doutor no bacalhau e para os seus amiguinhos, vá, adeus, 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 vá, adeus. Acontecimentos mais marcantes de 2011, para mim foi sem dúvida, Ana Bola, aquele incêndio. Mas qual? Aquele no Parque Natural da Serra da Estrela ou na fábrica da Cicasal, Maria Coefes? Não, aquele que desflagrou no vestido da Lilica, Nessas, darling, no baile da Rota. Coitada da Lilica, Nessas, coitada, coitada, ardeu-lhe o vestido, ficou sem emprego na TVI, um dia deste se lhe acaba o croquet, enfim. Bom, mas vai dar todo o novo sentido à expressão, a festa vai pegar fogo. Essa é que é a Sinaltural, ele disse que a culpa foi do material do vestido. Que é inflamável. Eu acrescento que a culpa é do próprio material Lilica Nessas, quando é o Lilica inflamável. De qualquer forma, eu tenho que discordar, Maria Rocha. O acontecimento de 2011 foi, sem sombra de dúvidas, a Luciana Abreu ter dado à luz um automóvel. Nossa, que milenso, um automóvel. Ou tu achas que Leônce Victoria é nome de quê? De uma criança, por amor de Deus. Realmente. Leônce Victoria Station. Exatamente, é nome de carrinha, caixa aberta. É nome de carrinha. De facto, por falar em criança, passamos à maior decepção do ano, que para mim foi não termos sido convidadas, eu mais tu, ao batizado daquele pequeno, não é do Cristiano e Reinaldo, que esse já foi batizado, não foi, do Cristiano e Reinaldo de Júnior, como te lembras. Do Cristiano e Reinaldo de Júnior. É melhor isso traduzindo, sim. Como te lembras, foi naquele campo de poidos. Foi no campo de tiro. Em Alcochete. Em Alcochete. Cheio de tropa, putado olhado. Cheio de tropa, todo ao lado. Parecia, sabes, o que é uma penínsia. Me é penínsia. Trântia, putado olhado, me despiro que era. Chamado isto. Foi realmente excepcional. Eu não percebo de facto porquê que não nos convidaram e também não percebo porquê que foi no campo de tiro de Alcochete. Não percebes? Será que o Ronaldo tinha medo que atacassem o bebê com lasers e gritassem pelo Messi? Achas? É porque ela ainda não importava nada, eu estava rodeada entre tropas, putado olhado. Ela não se importava nada, estava rodeada de tropas todo ao lado. Isto não era para traduzir, era só para subentender. Tive mesmo pena de não ir, mas parece que também a dona de Lhú, sabes o que é? A dona do outro, a mãe de Amazônia. Cozinhou coisinhas muito boas da madeira, bolo de caco, peixinho, pescado a perolito, com banalha. Peixinho, espada a perolito, com banalha. Cozinhou também a Irina Chaieca. Ela cozinhou a Irina Chaieca. Cozinhou, quer dizer, não cozinhou, mas tinha vontade de ir a comer viva. Bom, essa é a Irina, aqui para nós, é que merecia vencer as maravilhas da gastronomia, não era a sardinha assada. Eu acho. Eu olhei para mim era o Fernando Mendes. Porquê? Nunca viste a dar cabo da gastronomia. É um espetáculo. Pois é. Este ano o FMI entrou em Portugal e o próprio Domenico Strauss-Kahn esteve para vir cá, mas depois mudou de ideias, porque não calhava na semana do Salão Erótico da Vila. E ele disse, não, isso assim não vale para mim. Domenico Strauss-Kahn foi detido em maio deste ano no aeroporto JFK, acusado de agressão sexual a uma empregada de hotel guiniense. No fundo, ele não fez mais do que o FMI, que foi entrar à força nas zonas mais fracas. Ultimamente têm surgido na imprensa SMS com provas de que Strauss-Kahn estará envolvido em orgias com belas mulheres. E eu cá não acredito. Toda a gente sabe que em orgias deste nível só estão senhoras idosas a assistir. Oh, 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 oh acionais a dizer que, ah, parece-me que estamos prontos para entrar uma vez mais em direto com a conferência de imprensa de Miguel Relvas, vamos ligar desde já a uma jornalista espantosamente parecida com a Maria Rueve. Alô, repórter? Bom, agora que Miguel Relvas desliga o telefonema que o fazia, penso que irá continuar a responder às questões deste jornalista. Bom, para 2012 é a minha intenção, e também do Governo, não criar novos impostos para além daqueles que formos, enfim, criando todos os meses. Sr. Doutor, algum Ministro vai bater com a porta em 2012? Não. Tomei a decisão, eu, de que todas as janelas e todas as portas vão ser calavetadas e, portanto, não vai haver razões para ninguém bater com a porta nenhuma. Sr. Doutor, oito vezes sete? Cinquenta e seis. Qual é a capital do Zimbábue? Arárea. Quantos minutos para cozinhar um bom ovo cocote? Três minutos. Sr. Doutor, o que dizem os seus olhos? Oh, oh, Daniel Oliveira, você é um chato do caralho, senhor. Eu já lhe disse que nem eu, nem o meu Governo, estamos dispostos a chorar. Portanto, não vale a pena... Sim. Bom, e ficámos a saber, essencialmente, que o Governo não vai criar mais impostos para além dos que for criando ao longo de 2012. Isto pode ser considerado um grande sinal para a economia, ou, enfim, um pequeno sinal se o compararmos com o sinalogo em plástico. Volto assim que Miguel Real, vamos terminar este segundo telefonema de Fares, interrompendo esperar a conferência de imprensa... Mas está, tu não aguenta ao mesmo tempo da carne, da carne, da carne... É pá, isto deve estar estragado, pá. Está estragado. Oh, mulher, não é assim. Não estejas a soprar assim. Sopras aqui na pipeta branca, que é para a língua atentzare. Ai, é? Eita lá. Eita lá. Eita lá. Eita lá. Olha, a porta para a esquerda. Eita lá, mulher. Eu nunca tive jeito para línguas da sogra. Eita lá. Eita lá. Eita lá. Eita lá. Eita lá. As freguetes, não sabes a separarem. Ah, está calado. Olha, ainda bem que a gente ficámos com o turno do ano novo, pá. Então. Vai seguir, tem caixa, é limpinho. Tu achas? Então não. Então os gajos vêm antes da meia-noite para se despedir da gente. E depois vêm depois da meia-noite para dizer olá ao novo ano, pá. Isso é tudo muito lindo. Se ali a concorrência não nos roubar os freguetes. Quem é aquela? A dinheiro, a criar uma rota dos canes da concorrência, mulher. Nós somos profissionais, é que ela é uma amadora, pá. Ela é da amadora, é? Não. Olha que isso tem muita piada, pá. Porque sabes de onde é que é a minha irmã? Duca, sei. Não, a mulher chama-se mesmo concorrência. Não chama ela, pá. Ai, é tão. Maria da concorrência. Maria da concorrência. É verdade que era uma mulher muito concorrida. Ela despachou os jogadores-touros do desportivo de futebol clube. Tu não me digas uma coisa dessas, pá. Por isso é que eles cheiram de visão, aquela rata. É, pá. Vamos a isto? Ai, esposo. Ah, mulher, ainda não é meia-noite? Não é meia-noite? Mas isto é em pé, esposo é em pé. É o seguinte, o que é que a gente faz? Vai beber o esposo, porque depois à meia-noite temos que estar hidratadas, porque vamos mamar doze passas. Sim. O que é que as passas fazem? O quê? Colam-se um de doces, puxa o quê? Esposo. Esposo. E depois das passas, o que é que a gente come? Bolreio. O que é que faz bolreio? Emboja. Emboja. O que é que a gente tem que beber? Esposo. Olha lá, mas com isso tudo vamos apanhar uma cardina que a gente mata... E a cardina que a gente tem que ver com isso aqui, cachaça e... Ai, cara! Olha, oh, conferência! Cachaça não é em água, não! Ai, esposo, filho! O que és bicho? Compraste-me, lixo! Oh, filha, toma! 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 Ai, não! Mataste-se a puta da colher! Ai, assassina! Ai, assassina! Ai, assassina! Assassina! Eu não sou assassino! Não sou assassina! Não sou assassina! Ai, mataste-se a mulher agora! Temos que ir para a Avenida Lisboa a abrir uma cidade... Não, não, filha! Eu não assassinei! Não assassinei! Não assassinei! Ai! Ai! Mas qual é que eu vos fiz? Ai! Oh, filha! Ai! Tu desculpa, está bem? Foi sem crer. Não chames a boa, filha, pai! Não chames a ela, chás, são testemunhas que eu não tenho a pontaria! Ela não tem a pontaria! Ela não tem a pontaria! É verdade! Seja ceguinha! Pode! Tanto é que quando vem os pregues a gente tem que ir para a orientar! Ela segue uma folga! Elas coitadizem! Ela peça uma canela cegra à procura da mama! Isto não pode ser ante esta violência! Nós temos que ser umas para as outras! Não é, colegas? Mas quais colegas? Aqui colegas têm as pou... Olha! 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 Olha só! Olha só! Sem água! Não! Não!! Vai! Sai! Olha só! É água! Quem está? Sai! Pai! Ei! E aí! Que eu já disse! Sim. Oi! É que chama-me-me aqui? Estás com o camadão de álcool em canafuça? Oh, rata tijrada! Tira lá os garfos de cima do Zé Baixo. O Zé Baixo é meu também. Olha, só para tu saberes, já tivemos para casar onze vezes. Também ele já me teve para levar o oceanógrafo e nunca me vou. Pois, se calhar foi conversa para ter onze borlas. Pois, se calhar foi! Mas, como isto está, eu não posso prosseguir com a marcha deste veículo. Porquê? Porquê? Oh, Zé Baixo, não me digas que tens o habitáculo cheio de vapores de gasolina, é? Deve ser. Deve ser que eu estou um bocado tonto. Deve ser de... Oh, então fui de uma guia de canela que eu fiz! Não me digas que a gente não me absorve. Ah! Estavas com uma cordina! É um personagem assim! Não! Não! Está tudo cheio de máfia e se voamos para o Valeu, eu fico sem carro, Pois é, olha! Pois é, olha! Então olha, pais treinando, anos soprares na polícia, vamos ali atrás, sopras no balão, sopras na língua da sogra, sopras onde tu quiseres! É melhor, é? É! Vai lá que estão com a cordina como que estás! Indentras diretamente para 2013! Pois é, eu quero passar para 2012! 2012! Na xeldra! Na xeldra, pá! Na píldra! Na píldra! Na píldra! Na píldra! É! Vai lá! Vá lá! Vá lá! Tadita da rata! Ai! Olha lá, ó rata tisnada! Quero vir ali despachar os ebasos comigo! Tu divido os ebasos com a concorrência? Divido, anda lá! Divido também! Olha, mulher! É que o homem é costumado a demorar dois minutos enquanto vais e sobe as calças! Com sorte! Há minuto, minuto e meio a casa! É! Vá lá! Vá! Vá! Estas duas são espetaculares! Não querem casar comigo? Vá! 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 Ai, missionária, missionária! Não foi nada disto! Que eu sonhei para mim, pá! Mulher, o que é que tu sonhaste para o revelão deste ano? Não foi nada com este revelão que eu sonhei! O que é que eu sonhei? A refunxá-li! Ah! A mandar fogo de artifácio! E depois ir apanhar as canas! E apanhar uma ganda cadela de poncha! E depois mandar a conta disto tudo! Oh, ministro das Finanças, pá! Mas o meu país não me deixou! Deixa lá, mulher, tens-me a mim! Olha, um ano! Um ano! Dá cá, champampopa! Que tenhas muito sucesso na tua carreira, filha! Também tu, mulher! Chupa! Olha, tu é que tens gostar qualquer coisa por causa dessa grande... É agora, em 2012, é que eu chupo! Pais, verei! Um ano! Que bom que isto é! Ai, culpa! E para não variar, 2011 teve também as suas ameaças à saúde pública. Desta vez não, não houve gripa, houve E.coli dos pepinos. A melhor parte foi quem se deu para abrir noticiários com coisas terríveis do género. Detetados pepinos suspeitos no mercado da Ribeira. A Azai aconselha a evitar todo o tipo de contacto com pepinos desconhecidos, sobretudo se forem espanhóis. Eu parece-me a ver a Azai para os pepinos. Ele pegou o pepino, é espanhol! Ah, me gusta-se, pepino! Me gusta-me, gusta-se! Ah, pepino! Ah, pepino! E também nos tentaram acagaçar com a super bactéria! Diz que era assim uma bactéria, pá, tipo com um maiô, não é? Colagem de licra e uma capa com as iniciais SP ao peito. Medinho, aquilo era uma coisa terrível, Manel! Ah! E a nova radioactiva do Japão! Eu lembro-me ter lido, aliás, que ela já tinha chegado aos Açores. Já chegou aos Açores! Chegou aos Açores! E fez um estrago! Foi! Fez estrago! Não é que agora as vacas sorriem? Ah! É verdade! Segundo o nosso Presidente da República, que a vaca Silva sorriem! Ah, é! É uma vaca a sorrir! Olha! É! 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 Parece-me um bezerro! É! 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 Pois foi! Olha, onde também houve muitas ameaças foi no futebol ao Maneli. No futebol? No futebol ao Maneli! Ah! Entre o claques, entre os dirigentes esportivos, entre os adeptos e árbitros... Isto acontece todos os anos! Não, quer dizer, desta vez também houve aos jogadores. Ah, houve! Houve! Como sabes, o jogador é uma espécie muito ameaçada e este ano houve muitos em risco de extinção, como, por exemplo, o Yannick Jalloh! Ah! Ah! Pois foi! Estamos a rir de quê? Ah! Ah! Não sei! Ninguém o quis no Nice! Nice! Ninguém o quis no Sporting! Mas, em contrapartida, ficou livre para jogar no Mundial dos sem-abrigo do futebol! Ah! Opa! Opa! Não tenho nada! Mas não tenho mesmo nada! Nossa! Que violência! Que violência! Oh! Não! Por acaso, é verdade, a contratação de Yannick Jalloh, pelo Nice, foi o não acontecimento do ano. Mas, em 2011, ainda assim houve muitos acontecimentos a recordar. Olá! Boa noite! Já estou tudo com o copo na mão lá em casa ou quê? Ah! Ah! Eu estou! Mas não é por causa do fim de ano. Eu estou com o copo na mão porque eu estou com uma sede. Ah! 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 Esta... A umidade natalícia encarquilha-me uma coisa e depois para isso aqui, para isso aqui. Ah, moça! Bom! Ah! Estamos quase em 2012 e, por causa disso, juntei aqui dois amigos para beber um copo. Ou melhor, para beber dois copos. Um, para acumular a pressão de dano propriamente dita. Outra, para esquecer o ano que aí vem, hein? Que tudo indica vai ser um ano de cortes. Não é verdade, Paulo? Eu, para mim, não vou ter muitos cortes porque eu já uso membros que me corto há muitos anos. Que eu risco ao meio. É, pá! Tu és um gajo que és um parafeito marreta, pá! Foca! Ninguém está a falar de cabelo, pá! Espera! Espera! Deixa-me apresentar-te, grego. Para além do... Para alubião, tu tenham também comigo. Um velho amigo Zé Manoel, o taxista. Vem, fica isto ferrinho. Estás bom, gajo? Toma lá mais. Notralmente. Notralmente. E agora já podes falar, hein? Pois o que eu estava a dizer, Zé Esteves, muito obrigada por um convite. O que eu estava a dizer aqui ao Paulo Bento, ao Paulo Bento, é que ninguém falou em cortes de cabelo. O que se está a dizer é que os cortes do próximo ano é ao nível do governo, de um governo. E são cortes ainda mais ridicais que os cortes do... Do Bruno Alves, que é que lindo, é um gajo e até parece que... Bom, nós estamos hoje aqui para falar do ano que está acabado. E esse ano, como eu podia deixar o senhor, ficou marcado pelo FIACP. Também, se me vias, ganhou tudo o que havia para ganhar. Estás ou não estás de acordo, Zé Manayla? Quero dizer, estás aí neutralmente a provocar-me, provocar-me. Eu sinto aí a provoqueixa, provoqueixa. Não, realmente, o ano ficou marcado pelo FIACP. Mas também, quanto a mim, o André Bilasboas também fica marcado. Pus adeptos do FIACP porque resolveu dar a acelete. Tu lá arranha-se a boca em alto de falares no Andrezinho. O bicho, ele ganhou as taxas todas que havia para ganhar. E vocês lá no Benfica? As únicas taxas que ganharam foi daistas, quando lá estava o Bilarinho. Eu acho que o André Bilasboas fez bem. Aliás, eu costumo dizer que, na vida de um treinador, há dois tipos de oportunidades. As que não se devem desperdiçar e as que são oferecidas por Zé Eduardo Portancourt. Oh, Papalinho, agora que falaste nisso no Vintangoura, há uma coisa que eu não entendo. Como é que há um banco que lhe dá emprego depois do que ele fez ao banco do Supporting? Olha, nem me falem nessa lagartage que eu vou mexer daqui embora, vá. Isso é uma lagartage que fez o que fez à estádio do meu Glorioso. Para dizer uma coisa, Esteves, para ser para ti. A sorte daquela maltosa foi que o Barbas não estava assantado ali naquela zona de onde pega o fogo. Senão aquilo ateia, ateia para o Barbas. Eu queria ver depois quem é que apagava. Oh, Paulinho, tu que treinastes os lagartos, o que é que achaste daquele episódio triste de pegarem fogo à bancada do Benfica? Eu acho que os partiguistas ainda estão com as ideias um bocadinho fora do lugar. Foram muitos meses a conviver com os fatos do Costinha, como eles conviveram. Olha, é bem feito para os lagartos. Quiseram endireitar o clube? E para o clube em condições vão pescar um gancho com a alcunha do ministro, sabendo bem que os ministros são tudo a comer de mão. Aquilo dá... dá... não é verdade, José Manuel? Esteves, eu só não te digo que os lagartos vão ter ainda de comer muita sopa para nos chegarem aos calcanhares, porque os ganchos só no último ano daram-se pimento a toda a gente. Não é como o Benfica, que queiram, 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 não queiram, vai ser campeão, Catano. Este ano, vamos ser campeões. Campeão? Eu acredito tanto que o Benfica vai ser campeão, como acredito na Carolina Salgado. Aqueles livros são como a roupa interior de aila. É tudo tanga. Eu acho que o Sporting tem melhor formação. Aliás, a seguir a Madonna, o Sporting é quem tem mais experiência com os jovens. Larreta, chega de dizerem que aquele lagartos tem melhor formação. Ó bicho, vocês tiveram o... o Janico... o Janico, xaló, o Janico, aquele da coisa da Luciana, a Biospa... Mais dez anos no Sporting. Não há se conseguiram ensinar a jogar. Não conseguiram. O Sporting tem transformado os jovens que o Benfica dispensa em ganhos jogadores. É o caso do João Pereira, do Velozo, Miguel Velozo. Ainda só não aconteceu com o filho do Nané, porque o Sporting não tem uma academia mista. Ah, pois. Mas devem ter uma academia daquelas que faz tostas mistas, com muito queijo, a ver por Luís Duque. Mas vai lá, caralho. Mas é dia do Feis, tá? Vamos lá fazer um brinde. Vamos embora a esse. Esteves, para o Bento, aqui vai um brinde ao meu Rorinhão. Um brinde ao Futebol Clube do Porto e ao grande Jorge Nuno Pinto da Costa. Um brinde à seleção e ao Euro. Desculpa, mas eu ao Euro não brindam, que eu só brindo a competições de onde entram jogadores do Benfica. Com, por exemplo, pá, uma Copa América. Isso brinde. Olha, acho bem que não brindes, pois ainda vais conduzir um táxi. Dá-me de cá o vinho. Que eu brinde para todos. Feliz 2012 para todos, caralho. Aplausos 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 Eu não posso usar os dentes, não posso tomar a vinha, se eu fora de Arsentina, trabalhava na vizinha. Ai, 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 Jorge Jesus, a melhor peruca de cada uma luz. Ai, 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 Jorge Jesus, a melhor peruca de cada uma luz. Ai, salve, olé. Estarei imensamente emocionado que vocês virem-me aqui cantarem-me as chaneiras, nomeadamente em estilo nho, que é um estilo que muito me apraz-me. E nós viemos mostrar a nossa indignação. Ah, Ana Bacalhau, Ana Bacalhevski, não estava assim a apanhar-te para a cara. Olha, tenho aqui uma coisa que guardei, que tentei umas piugas merchandiser oficial do Benfica, chachão do Ruben Amorim, com chulé também oficial. Foi o Vieira que foi buscar-lhes a alberca, que trouxe para lá disso à Brava, ou para lá um tsunami piugal a nível do Benfica. E agora, se não te importas, vou ocupar o meu lugar no Prozé, é porque cá em casa eu é que faço meninos e jogos. Olha, eu desisto disto das chaneiras. Que parva que eu fui! Vamos! Boa noite. Eu sou o Presidente da República e estou aqui para cantar as chaneiras dos indignados. Então, mas desculpe lá. Eu é que passei a noite a cantar as chaneiras dos indignados e agora o Sr. Presidente quer me abifar o mercado dos parvos. Bacalhau, eu percebo a sua revolta. Eu próprio também estou revoltado. E por isso é que passei o último ano a liderar a oposição ao Governo. E este Governo ou o Governo anterior? Aos dois! Gima, dá-lhe! Está no Facebook e mora em Belém Oposicionista e filho da mãe Está contra a Itália, Grécia e Irlanda E solta o coelho da sua baranda Escreveu no mural que é ela que manda E diz para a Troika que é o chefe da banda Escreveu no mural que é ela que manda E diz para a Troika que é o chefe da banda Bom, não gostei. Não lhe vou dar nada. O Sr. já é Presidente, não tem nada que me vir roubar o mercado dos indignados. Que parvo que é! Olha, bacalhau! Fique-se a bem isto. Vou-te dar uma descasca valente no Facebook. Não o peço para demora. E eu, ralada! Olá! Boa noite, Ana. Vim a cá por dois motivos. O primeiro era ver se podiam parar com essa heavy metal Estão para ir a tocar que ninguém consegue descansar. O segundo era pedir-me um copinho de leite morninho Porque eu deixei-se-me acabar o leitinho E só com leitinho é que eu consigo chamar o avô Olha, filho, leitinho não tenho. Tenha este merchandazinho do Benfica. Legítimo! Feliz ano novo! Mas isto cheira à escolé, Ana? Pois cheira! Som do Rubén Amorim. Bom ano, Tosé! Antes era o mais fiel Dos amigos deste povo Até com espinhas e pele Marchava com couro, com alho e com ovo Agora subiu de posto Está pela hora da morte Quem quiser saber-lhe o gosto Vai pagar com juros e tanta sorte Ai, que saudades do meu bacalhau Das pataniscas, das postas na brasa Com cebolinhas e com colorau Com feijão ferada à moda da casa Ai, com estrelinhos onde é que eles estão? Meia desfeita quando é que eu a faço E até aquilo que se faz à mão Sem bacalhau nunca mais faço Quando fores à merceria Não compres pelo abrigado Se a brote é porcaria Enrola no tacho e não se abarato O que é preciso é maldade Exigir com muitos modos Que se acaba com a falta E anjo de bacalhau Com todos para todos Ai, que saudades do meu bacalhau Das pataniscas, das postas na brasa Com cebolinhas e com colorau Com feijão ferada à moda da casa Ai, com estrelinhos onde é que eles estão? Meia desfeita quando é que eu a passo E até aquilo que se faz à mão Sem bacalhau nunca mais faz Sem bacalhau nunca mais faz Sem bacalhau nunca mais faz Bem-vindos de volta A revista Time elegeu como figura do ano O manifestante As pessoas que protestaram ao longo de 2011 Veem assim o seu esforço recompensado E se o cartel espectador passou o ano a protestar Contra as dores nas costas O preço da fruta O clima é instável Pode tirar o cabelinho da chuva Que esta distinção lamento Mas não é para si Vai ter que esperar que a Time elege o resmungão Como figura do ano No dia 12 de março O protesto Geração Arrasca Juntou mais de 200 mil pessoas Só em Lisboa e Porto Na sua maioria jovens precários A cerveja vendida foi tanta Que Roberta Medina decidiu apadrinhar Este novo festival Não de verão Mas de primavera E parece Que no próximo protesto da Geração Arrasca Vai atuar sabe em quem? A Beyoncé A Rihanna E o David Carreira Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Tu te pães de concert Esta noite Tu te pães de concert Un concert Em Madrid, milhares ocuparam a Praça de las Puertas del Sol. E em Nova Iorque, uma multidão ocupou o Wall Street. Foram não só manifestações emblemáticas, mas também um novo impulso para o campismo, que este ano ficou órfão com a morte do fã número um das tendas, o Kadhafi. Enfim, já em Londres, centenas de jovens pilharam lojas num suposto protesto contra a polícia. Cá chamamos-lhe simplesmente assalto. Olha, protesto. As manifestações contra a austeridade foram muito violentas na Grécia. Em Portugal a coisa já não está tão mal, porque a malta, como a malta não tem dinheiro, os coqueteles molotovs que a malta faz é com aquelas garrafas pequeninas. Então fizeram dois. Acabou com a coquetela no autófono, queres ver? Olha, queres ver? Olha. Pum. Ina, que medo. Já. Estamos ali outra vez a fazer sinal. Ah, pois claro. São sinais a avisar que vamos estabelecer uma vez mais uma ligação à conferência de imprensa de Miguel Relvas. Alô, jornalista em direto. Oi, continuamos aqui a acompanhar a conferência de... Ah! Outra das preocupações que eu tenho e também o professor é dar uma solução definitiva para a maior preocupação dos portugueses. O desemprego, Sr. Doutor? Não. Uma forma prática de tirar as nodas de vinho tinto dos métodos. O vinho tinto tem esse problema, é um produto fantástico, mas... Enfim, vamos, eu e o Governo, a investir no limite das nossas especialidades para resolver este problema que afeta dezenas e dezenas de famílias portuguesas. Sr. Doutor, o programa do Governo para o próximo ano passa porquê? Passa pelo trabalho, passa pela resiliência, passa por mim no receio. Sr. Doutor, o que dizem as suas ondas? Daniel, dizem-me que você é um chato de caranças. Eu vou chorar um bocadinho para ver se você se vai embora de vez. Pode ser? Está bem, sim? Sr. Doutor, o que é que levava para uma ilha deserta? Um barco. Obrigada, Sr. Doutor. Bom, antes de me ir embora, queria deixar eu, em meu nome e também do... O Governo, uma palavra de conforto para todos os portugueses que vão fazer a passagem da arma em suas casas. Ei, meu amigo Charlie, vai comigo. Lá, 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 lá. Ei, meu amigo Charlie Brown, Charlie Brown, mamãe eu quero, mamãe eu quero, quero que eu quero, mamãe eu quero mamar. Bom, e ficámos a saber quais as previsões para o ano de 2012, na voz do número 2 do Governo, Miguel Reus. Você pensa que a cachaça é água? Da minha parte é tudo. Eu e o Governo pensamos que a cachaça não é água, não. Por quê? Parece que não. Porque a cachaça sai do Alambique e a água sai do Ribeirão. Pode-me acontecer tudo na vida, a mim e ao Governo. Isso até às graças. A única coisa que eu peço que não me tirem é a malvada da cachaça. Comigo. E está na hora de vermos o que é que se passa na casa mais famosa do país. É esta hora. Será que já comeram as passas? Ou estão todos passados com esta história da passagem do ano? É por isso mesmo que vamos já passar para o confessionário. Olá, Paulo. Olá, Cátia. Oh, Paulo. Que desilusão, filho. Então não está nulo? Oh, Teresa. Hoje, como é uma noite especial, decidi vestir-me. Um stripper também tem frio, Teresa. Ai, filho. Mas tem aqui para me aquecer se quiser. Olha, eu até já estou cheia de calor. Bom, e não, Júlio Pinheiro. Não é por causa da menopausa. Oh, Paulo. Então, no programa. O Paulo ficou conhecido por tomar banho sempre sem cuecas. Por que é que o Paulo fazia isso, filho? Não era só no banho, Teresa. Eu não usei cuecas do meu dia-a-dia. E, por exemplo, esta história de usar uma peça de roupa interior azul para dar sorte no fim de ano, comigo não dá. Por isso, tive de pintar com guache. Eu também ajudei a pintar, Teresa. Eu adoro termos manuais. Eu sempre pedi à minha mãe para ela meter no hotel. No hotel, filha? Sim. É aqueles sítios onde os meninos fazem colagens e recortes. Oh, Cátia. Hotel, filho. Eu estava aqui a tentar ver se via a pintura da guache, mas não consigo ver daqui. Bom, vamos ao que interessa. No outro dia, Cátia, isto é para si, deu mostras de algum desconhecimento sobre anatomia. Que é anatomias, Teresa? De alguma concorrente cá da casa, anatomias? Algum psidónio? Cátia, Rinayli, pseudónimo, filha. É, Teresa, já está toda baralhada. Que é o pseudónimo? É o nome fictício que um escritor usa, Cátia. Ai, Paulo, que esperto. O que é que o menino foi fazer para a casa dos degredos, filho? O que é que eu ia fazer para a casa dos degredos? Teresa, vim à procura de alguém que me compreendesse. Sabe que no mundo do strip uma pessoa quer falar de literatura e ninguém nos entende. Só nos querem ver as partes podengas. Há ali uma pessoa a tentar, a falar da obra de Tolstói. Ai, podes falar comigo, Paulinho, sobre o Toy Story. Também vi. Tolstói, Cátia, Tolstói. Ai, chamas-lhe Tolstói. É no Algarve que chama-me Toy Story. Ai, André e Nels, os bonequinhos da Crits. Olha, Cátia, esqueço, eu nem a vou corrigir. Bom, vamos lá testar o seu conhecimento sobre corpo humano. Pergunta para queijinho. O que é um vaso? Eu tenho dois, Teresa. Vaso, Cátia, vaso. Ah, estás a ver tudo de passe. Ele está-se a sentir mal, Teresa. Chamei o E-Man. O E-Man? Sim, é aquele super-herói que vem quando há emergências. Ele resolve tudo. Inem, filha. Inem. O Inem é que resolve tudo. Ai, meu Deus. Vou beber um bocadinho da minha água benzida, que isto está carregado. Bom. Mas isso agora não interessa nada. Vamos ao que interessa. Eu quero saber qual o momento que vos marcou mais durante este ano. Oh, Teresa, o momento que mais marcou foi quando é bem que gostei o radiador. Fica com o rabo todo marcado, quer ver? Não, querida, deixe estar. Deixa agora o Paulinho falar agora. Então é assim, Paulo. Obrigado, Teresa. Para mim, o momento mais marcante foi a entrada do FMI em Portugal. Ah, esses atuaram onde? No estádio de Alvalante. FMI é tipo YouTube. Nunca vi, gostava a ver mesmo se ver ao vivo. Não é YouTube. É YouTube. É a mesma coisa. Obrigada pela ajuda, Paulo. Se quiser vir aqui para o meu lado. Bom, estamos a falar de Portugal, Cátia. De Portugal ter pedido ajuda internacional. Não ouviu falar da Troika, que foi quem nos veio ajudar? A Troika. Não sei. Eu não percebo nada de animais, Teresa. Animais, Cátia. Sim, então estava falando do cavalo de Troika. Ainda gosto de cavalo de Troika. Tens muito grandes com medo. Bom, meus filhos, qual vai ser a primeira coisa que vocês vão fazer quando saírem da casa? Teresa, eu vou acabar de ler o livro do Lobo Antunes que deixei a meio antes de entrar na casa. Não me diga que estava a ler. Aquele do Mãs, que cavalos são esses que estão a fazer sombra no mar? Era esse, Paulo? Exato, exato. Ei, onde? Cavalos? Ei, sombra? Onde? No mar? Ai, crete, Paulo, e me ajuda. Ai, crete. Ai, estou gostado isto. Estava assim eu, Cátia. Quem me dera estar aí. Diga, Teresa. Nada, nada, eram pensamentos cá muito meus. É melhor pararmos por aqui que eu já estou a ficar um bocadinho transtornada. Até já, já voltamos. Divertido. Coitadinha da nossa Cátia. Coitadinha, coitadinha da nossa Cátia que é tão bem imitada pelo Manel Marques. Nosso Manel Marques. Aliás, se ela ganhar, ou se já ganhou, é porque o Manel Marques deu uma grande ajuda. Eu tenho para mim. Eu também tenho para mim. Olha, gosto muito de estar a contracenar contigo. E eu, minha querida Ana? Tão bom. Esta noite de fim da nunca contracenámos no teatro. Podíamos fazer qualquer coisa, não era? Vamos prometer aos portugueses que vamos contracenar. Quer dizer, prometer prometem os políticos. Aliás, penso que vais falar de eleições, não é? Exatamente. Até porque este ano, tu és inolvidável, Ana Bola. Até porque este ano foi em cheio no que toca a eleições. Começámos logo com os presidenciais. Cavaco Silva, Manoel Alegre, Fernando Nobre e até aquele senhor muito carismático do PCP que também é eletricista e que agora não me está a lembrar o nome. João, que vergonha. Bom, mas foi uma bela campanha. Mas a imagem que mais ficou, para mim, foi aquela da criança a correr atrás de uma galinha para lhe tirar o pedacito do pão da boca. Coisa tão bonita, tão romântica. Ana, eu essa da galinha não vi, não vi. Mas já vi duas manequins a dividirem uma ervilha para o almoço. Uma ervilha. E também é muito triste. Bom, e uns meses depois das presidenciais, atirámos à campanha para as legislativas. Pedro Passos Coelho, garantiu que era o mais africano de todos os candidatos. Exatamente. Já José Sócrates era o mais paquistanês e mais indiano a avaliar pelos apoiantes que estavam nos comícios do PS. E o mais divertido é que esses paquistaneses, João Baião e esses indianos, nem sequer podiam votar, não é? Era só para encher e dar cor. Para a próxima, podiam mandar vir também, sabes quem? Quem? Esquimós. Ah, era lindo. Ficava limpo. Também dão muita cor, ficou muito bem. Muito bem, mas hoje... Podem derreter-nos. E ainda tivemos outra eleição, minha digníssima Ana Bola, uma eleição muito importante. Suponho que estás a falar do Sporting. Não. Não é do Sporting? Não, mas também mete peixeirada. Ah, é? Foi a eleição das maravilhas da gastronomia portuguesa que acabou em polémica. Pois acabou. Deixa-me adivinhar. O Futebol Clube do Porto não percebeu porque é que a alheira de Mirandela ficou à frente da Frutinha de Dormir. O ano de 2011 também assentou a possibilidade de Portugal vir a sair do euro. E desta vez não foi o Carlos Carosa a fazer mais por isso. Não, o que eu tenho dito foi a dívida pública. E eu cada vez acredito mais que o nosso futuro passa por ter uma única moeda do que uma moeda única. Segundo o governo, a estratégia passa por melhorar a reputação de Portugal no estrangeiro. E assim de repente a única solução que eu vejo para isso é talvez pedir aos pais de Zé Mourinho a ver se tem outro filho. Esta conjuntura portuguesa leva-me a fazer uma adivinha. Sabem o que é que a economia portuguesa e o Yanique de Jaló têm em comum? Sabem? A falta de confiança dos mercados. Um no mercado financeiro e o outro, coitadinho, no mercado das diferencias. O ano de 2011 marcou também os 20 anos da alta Europa em Portugal. Isto numa altura em que o investimento estrangeiro está a fugir de todo cá. Portanto, das duas uma, ou o governo baixa os impostos aos empreendedores, ou então, por favor, libertem o Eduardo Lima, que é aquele que nos últimos tempos mais capital estrangeiro foi capaz de atrair. E este foi também o ano em que começou a ser julgado o caso Faça Oculta. Julgamento esse que eu irei atualizando à medida que nos forem chegando mais informações durante as próximas passagens de ano. Boa noite. Bem-vindos ao Finás do Preso Pesado. Hoje é o dia da verdade. Acabaram-se os recursos para o Tribunal Constitucionense e também se acabaram os recursos para aquele tribunasse que trata de questiúnculas familiares, que é o Tribunal da Releção. Bom, exatamente, vamos ter em estúdio os grandes finalistas do Preso Pesado. São os principais erguidos. Bom, e antes que me perguntem quem é que me vestiu, hoje quem me vestiu foi o meu marido, Manel Maria, porque à força de eu carregar tantos processos judiciais, não me conseguia dobrar. Estou com uma dor nas costas que mal me tenho de pé. Bom, vou já mandar entrar-se os principais erguidos deste ano judiciais. Primeiro candidato ao Preso Pesado, Doutor Armando Vara, destacado membro da Confraria do Roubales. A seguir-se, Exaltino Moraes, que, como é habitual, vem ao colo, carregado pelos seus munícipes. Por fim, Doutor Duarte Lima, o Preso Pesado do Momento. E, ó, como disseram, aqui da produção tem uma metralhadora, mas graças a Deus é de plástico, assim um bocadinho como o meu sorriso. Éramos também para ter um quarto concorrente. Era ele, Fernando Mendes, mas houve aqui um pequenino problema de palavras. Fernando Mendes é um peso pesado e não um preso pesado. Ao que parece, só esteve preso uma vez e foi dos intestinos. Ai, não, esteve duas. A final esteve preso duas vezes. Uma delas foi num elevador, porque excedeu a carga justamente por ser um peso pesado, como eu sou, em termos culturais. Senhoras e senhores, o primeiro candidato, Armando Vara. Boa noite, Bárbara. Como está? Está tudo bem? Boa. A Bárbara trouxe aqui uns rebalzinhos. Muito obrigada. Para levar para casa, para si. Muito obrigada. Para o Manel Maria, para os meninos. Eu tenho muita pena que o Fernando Mendes não tenha vindo, porque eu aprecio muito o programa dele. Identifiquem-me com os concorrentes que lá vão, que são pessoas que levam a sua mercela, o seu chouriço, o seu leitão, o seu garrafão de vinho. Eu acho que no futuro todos os negócios vão ser assim, Bárbara. Armandes, doutores Armandes. Sente-se preparado para avançar-se, para a balança. Claro, vamos a isso, sem medo. Acha que vai sair daqui, com o título Preso Pesados? Claro que sim, Bárbara. Depois de ter eliminado o Manuel Budinho, não vejo ninguém com o arca-boiço para me tirar o título. Bom, vamos então pesar-se. O processo Faz-se Oculta, em que Armando Vara é acusado de tráfico de influências. E o processo Time, 17 quilos. Chama agora o doutor S. Exaltino de Muralhos. Olá, bom, abram para ter um coitado. Obrigada, doutor S. A sua participação aqui no Preso Pesado foi a chamada Dieta Yo-Yo, porque o seu doutor S. Ora estava preso S. Ora estava livre S. Acha que vai conseguir o título de Preso Pesados? Ah, se prender da votação do público, pô, de certeza. Olha, por exemplo, os meus colegas de cela passaram a adorar-me. Mas o seu doutor se esteve lá há tão pouco tempo. Mas foi o suficiente para fazer umas promessas, prometi lá uma fonte luminosa lá no refeitório. Bom, muito bem, vamos então à pesagem do processo do doutor S. Exaltino de Muralhos. Temos aqui fraudes de casa, abuso de poderes e corrupção passiva num total de... 29 quilos! Falta o branqueamento de capitais. Ah, eu pensei que fosse um tratamento de estética. Já estão a juntar o branqueamento de capitais, o que soma 36 quilos. Assim sente-se o doutor S. Armando de Ara foi eliminado. Elibado? Eliminado. Quer dizer que estou livre? Livre como um passarinho. Livre como o Sócrates, não é? Dão-lhe um beijinho muito grande. Cumprimentos meus a Manoel Maria. Vou levar o peixinho e deixa ali à produção. Muito bem, sr. Muito obrigado. Bom, neste momento estamos aqui... renhidos. Neste momento só mesmo o Duarte Lima pode impedi-lo de ser o preso pesado deste ano judiciário. Espero que não me impeça como a inteira resolide. Olá, doutor Duarte Lima. Olá, Bárbara. Grande Isaltino. Ah, vocês os dois, então, já se conhecem? Atuámos como dupla durante muito tempo. Aliás, os capitais que eu branqueei foi para comprar um terreno lá em Oeiras. E se não fosse o doutor Isaltino, hoje não estaria aqui. Obrigado, amiga. Bom, vamos então pesar-se o processo do doutor Duarte Lima. Temos aqui... branqueamentos, faude, fiscas, burla e falsificação de documentos. O que dá um tortas de 36 quilos. É, portanto, atenção, um empate técnico. Eu acho que a produção se esqueceu de entregar o processo do Brasil. Ah, que incompetentes. Produção, tragam então o processo do Brasil. Senhor... Bom, e é óbvio que parece já estar-se encontrado, preso, pesado deste ano judiciário. É ele, doutor Duarte Lima. E nós vamos aproveitar para ir daqui para o Rébillon. Oh, é possível ir lá, Oeiras. Quer ir lá o fogo de arcefins espetacular. A décima despedida dos delfins. É um espetáculo. Quer ir a Mari cá? Quer ir a Mari cá? Eu? Tem fogo cruzado. Tem um show especial da Giselle. A testemunha fantástica. Não, doutor Duarte Lima. Obrigada. Fica para a próxima. Eu deixei um leitão, lume e vou-me então talvez indo embora para casa. A todos um excelente, extraordinário, fantástico dois mil e doze. Vai, vai, vai para o dia atrás. Vamos embora. Vamos embora mais um bocado. Está bom? Está bom, não mexe. Não mexe mais. Opa, oxe, é para o brigadinho de capungo, será lá, opa, é para a grande espetáculo. Olá, o meu nome é Bruno Miguel, fui o bebê do ano em 1972, porque já muita gente se calhar já não se lembra e queria agradecer antes de mais à minha querida amezinha os sacrifícios que ela fez para que eu fosse o bebê do ano. Fez ela e fiz eu. Também fiz. Passei. A senhora é do bravo. Dora Maria de Máquima, faça força e que eu já vi a cabeceira. Vamos respirar. Está quase, está quase. Oi, senhora primeira, uma lúcima fechada. Isto custa muito. Vou-me tirar a cinza para o chão. Faça-me porra. Ai, que isto custa muito. Vou-me ver. Vá lá, que é perto. Enfim, sere primeira, agora eu sou isto. Cinco para a minha noite. Oi, para dentro. Para dentro. Ai, se for por, para dentro. Então, para isso, eu e o meu marido estivemos a preencher o cupom. Pô, bebe, é do ano. E agora, o catarai vai-me sair antes também. Pai, mas como é que não pode ser? Oh, senhor doutor, impurra. A criança não tem mais força que os doutores. Para dentro. Para dentro. Vai, vai, vai dar a contagem. Olha, não diga. Então, quando o fiago vai começar a fazer a decrescente, é que vai ser impurra para fora. Está bem, está bem. E faz força, vai. Vai. Já está? Já está? Sim. Sim, sim. Há um conselho que eu gostava de dar a quem está a pensar a ser bebê do ano e a ti que estás a pensar, se calhar, a ser bebê do ano de 2012, que é, não deixes que esta fama te suba à cabeça. Não deixes, porque tu hoje és muito famoso, apareces nos jornais todos, nas revistas todas e dão-te fraldas e dão-te produtos para o rabinho, para limpar e não sei o quê. E, por exemplo, até ao colo do Júlio Isidro, eu apareci uma ocasião a arretarem, não sei o quê, que eu fiz coisas, que eu estava quase a bolsar. E depois, de hoje para amanhã, vens por aí a baixo, badã, já não és ninguém, já ninguém te liga nenhuma. Porquê? Porque apareceu o novo bebê do ano ou um bebê ou sete mil milhões. E pronto, pumba. Eu é assim, eu mesmo assim, ainda me consegui manter lá em cima muito tempo, porque eu tive, que é o tempo que eu andei lá em cima. Só que, pois, agora mais recentemente, a única coisa que o meu manager me arranjava era presenças entre os tecas muito amanhosas e não sei o quê. O pessoal agora só quer saber da casa dos segredos. Já ninguém liga o bebê do ano. Eu gostava de saber o que é que eles fizeram para merecer isto. O que é que eles... Eu ainda tive que fazer sacrifícios ali. Sai, não sai, antes da meia-noite é para ver quando é que é a altura. Mas eles, nada. Agora tem um bocado de silicone, pronto, é tudo deles e não sei o quê. Só de pensar, só de pensar que o de antes queria comer um bocado que era lá que mandavam caixas e caixas para casa e que agora tem que o comprar-lhe. É ele, é, é, é. É ele o quê? Então, mas o outro era careca lá. Tem juízo, tu queres ver? Como está? O senhor, por acaso, não é o bebê do ano de 1972? Só sim, senhor. Estás a ver? Tem moço, tu és? Tem moço. É, agora, não deixa lá o homem. Se queres ver como é? Dá lá. Olha, faz favor, o senhor faça lá benzinho. Que, que... Então, e agora? Ele é, ele é, ele é. Ai, o menino. O senhor dá-me um autógrafo. Então, com certeza. Olha, não é para mim, é para a minha mãe. É para a dona Lucélia. E, porque a minha mãe, quando eu lhe disser que estive consigo, ela nem vai acreditar. A minha mãe é... É, você é fã da minha mãe completamente. É, é, obrigado. Se me pudesse arranjar uma moedinha que eu posso ir a lá, que também, já que é fã... Arranjo uma moeda até para você comprar um baby grow novo e se esse traço que você traz é uma vergonha. Faz favor. Olha, 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 olha ali. Não é a zona da casa dos gregos. Não, filha, a Suzana tem um rabo muito maior. É, 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 ela vai virar da esquina. É, e olha as mamas dela cargando as peçinagas. Olha que é mesmo. Vamos até, vamos a correr, pedindo um autógrafo. Vai, Deus abençoe. Olha, olha, olha o teu autógrafo. Puxa, fica aí. Fui em quarto para cima. Mas já está com indicatório. Bom. E de maneiras que é isto. Oh! Amanhã faço dieta, amanhã faço dieta, hoje é que não me apetece. Para mim fazer dieta, a matéria tão seca, é pior do que parece. Amanhã faço dieta, fora amassa morro ao pão, viva água, viva chufinho. Amanhã faço dieta, hoje é que ainda não, porque me sinto buraquinho. É pequeno almoço, que é de ser meio juizado, leite magro desnatado, e uma tosta muito fina. Mais um chá verde, tipo meio medicinal, como a fatia furgola, de uma fruta pequenina. Mas no momento, de atacar a refeição, surgem disposição, instala-se uma ternura. E já com um bolo, está mesmo ali à mão, devora-se um pedação, que o açúcar é cura. Amanhã faço dieta, amanhã faço dieta, hoje é que não me apetece. Para mim fazer dieta, uma preta, uma seca, é pior do que parece. Amanhã faço dieta, morro a massa, fora amassado, viva água, viva chufinho. Amanhã faço dieta, hoje é que ainda não, porque me sinto buraquinho. Para o almoço, aconselho essa salada, ligeiramente temperada, com três pingas de limão. Com uma coxa de galinha sem gordura, velha seca, triste, dura, com uma migalha de pão. Mas na altura, digerir a iguaria, toca na tefonia, um cantor napoletano. A sua honra, pois a cozer-me a massa, devorar-se numa taça, com um cogito riano. Amanhã faço dieta, amanhã faço dieta, hoje é que não me apetece. Para mim fazer dieta, uma treta, uma seca, é pior do que parece. Amanhã faço dieta, amanhã faço dieta, morra a massa, amassa o pão, viva água, abaixo o pinho. Amanhã faço dieta, hoje é que ainda não, porque me sinto buraquinho. E chegou ao jantar, a decisão está tomada, uma sopa deslevada, feita de água mineral. Comei a couve, um e um puré arrequentado, um tomate enlatado, de uma marca nacional. Mas de repente, vem-se a meter a mudança, que domina-se com a pança, vazia perigoso. Come-se um bife, frita-se com uma batata, embrulha-se tudo em nada, para que fico mais guloso. Amanhã faço dieta, amanhã faço dieta, hoje é que não me apetece. Para mim fazer dieta, uma treta, você é que é pior do que parece. Amanhã faço dieta, morra a massa fora o pão, viva água, abaixo o pinho. Amanhã faço dieta, hoje é que eu ainda não, porque me sinto fraquinho. Amanhã faço dieta, amanhã faço dieta, hoje é que não me apetece. Para mim fazer dieta, uma treta, uma seca é pior do que parece. Amanhã faço dieta, morra a massa fora o pão, viva água, abaixo o pinho. Amanhã faço dieta, hoje é que eu ainda não, porque me sinto fraquinho. Amanhã faço dieta, hoje é que eu ainda não, porque me sinto fraquinho. Amanhã faço dieta, hoje é que eu ainda não, porque me sinto fraquinho. Como o Paulo Bento tem andado aí a dizer nas cervejarias, vem aí a TTT. A boa notícia é que esta é uma oportunidade para mudar para a Zona. É boa, é muito boa. Pois é, e a Zona ainda oferece umas pantufas e uma grade de minis para ver a bola. Boa, Zona. Boa aqui. Boa, Zona. Ó, 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 Ávila, isto é assim. Corta! Então, é um grande anúncio, não é? É, mas... É um grande anúncio, porque é sutil. Ela diz, boa zona, mas diz tão rápido, parece que está a dizer... Boa zona, sim, mas, vale-me Deus, isto é uma coisa que... Gostaste? Então espera até ver os próximos. Vamos gravar? Ai, mas há mais. Vamos gravar! Chegaram ao mercado as novas bilhas de gás super leves. Agora é fácil levar a bilha. Boa. Muito boa. Boa quê? É boa, Vila. Ó, 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 Ávila. Corta! Tá lindo. Já há bocado aquela coisa da boa zona, eu achei que era assim um bocado. Sim. Agora isto da bilha... É pá, ó, Ónico, descomplica. Isto é um reclama às bilhas de gás. Ah! Ok, Miguel, arranca a gravar. Vamos embora. Às vezes, contou no sofá, dá-me uma larica. A boa notícia é que chegaram a Portugal as bolachas italianas Lhuda. Mama! Ah, Lhuda! Mama a quê? Lhuda! Mama a Lhuda! Ávila! Ó, 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 Ávila, eu tenho décadas de teatro, tenho décadas de televisão, por amor de Deus, pá, eu sei que eu tenho que ganhar a vida, pá, mas estes trocadilhos anatómicos, ó, bimbicos, pá... É pá, ó, 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 Ónico, tu tens de complicar. O gajo que escreveu isto tudo é um gênio. O puto só tem 15 anos, mas já ganhou 8 leões de ouro em Cannes. É um gênio miúdo, é uma cabeça. Percebas? Tá bem, né? É pá, e é o meu sobrinho. Tá? Vamos então fazer? Tá bem? Pronto, tá tudo? Tem que estar para o seu... Vou gravar! Ó, da Orivisaria, se calhar é mais... é mais fácil. A da Orivisaria não deve ser tão... Em momentos de crise, decidi virar-me para os valores tradicionais seguros, como a prata. Mas esta não é uma prata qualquer. Tem a cunha da famosa Orivisaria Leira. Boa, prata. Boa, prata. Leira. Prata, Leira. Corta! Genial, boa. Boa aqui. Boa, Nica. Em 2011, a imagem talvez mais forte foi a dos pescadores de Caxinas a serem resgatados em alto mar. Já não se via ninguém de Caxinas a ser tão bem resgatado, desde que o Real Madrid entrou com 30 milhões pelo Fábio Coentrão. Outra notícia marcante do ano foi a da idosa encontrada morta. Coitadinha, após nove anos no chão da cozinha da casa onde vivia em Lisboa. É uma notícia que prova que as pessoas vivem cada vez mais isoladas, mas prova também que ninguém pode ser posto na rua por não pagar o condomínio. Em 2011 foi também o ano da morte de Steve Jobs. E há quem diga que Steve Jobs morreu de doença prolongada, mas eu não acredito, eu acho que ele morreu de desgosto, por não ter sido ele a inventar magalhães. Se por um lado na América estão a morrer Jobs, em Portugal não para de nascer Jobs. Jobs for the boys. Em 2011 voltou a falar-se muito de carjacking, mas isto acaba por ser culpa do governo que se farta de pedir aos portugueses para partilharem o carro. Ah, para partilhar o carro? É natural, não é? Minha, sai daí que eu quero partilhar o carro. Vai, já agora dá cá o cartão de crédito. Foi também o governo que inaugurou um novo tipo de carjacking. Ao cortar os subsídios de férias e de Natal inventou o carteira de jacking. O carteira de jacking. Este ano foi descoberto um enorme buraco financeiro na madeira, mas um buraco... E na altura estranhou-se se os economistas não terem dado por nada. Mas eu os economistas ainda percebo. Agora, o Cristiano Ronaldo... Quer dizer, tem deixado escapar um buraco, é? Um buraco daqueles ainda por cima na sua terra, quer dizer... Não é normal, não é? Este foi também o ano em que finalmente se apunhou o suposto estripador de Lisboa. Um homem que supostamente assassinou três mulheres da vida. Ou seja, três princesas potenciais concorrentes à casa dos degredos. E já está na hora de voltarmos ao nosso povo profissionário. Será que já lá temos alguém? Parece que sim. João, onde é que tu estás, João? Não brincas comigo, não me deixas aqui sozinho. Oh, João! João, João! Oh, Fani, filha, é fim de ano. Acalme-se, o que é que se passa? Eu estou com saudades do João. Ele ficou ali na sala. Eu tive que vir para o profissionário. E já estou aqui há mais de dez segundos sem ele. João! João! Que mergente aos tímpanos. Que há um tímpano, dona Triosão? Oh, filha, tímpano é aquele que temos dentro das orelhas. Sei muito bem, são os piercings. Eu adoro a bisuteria, Teresa. Eu sei que adoro a bijuteria. E parece também que gosta de dar a bijuteria aos outros. Estou-me a fazer entender. Gosta de oferecer acessórios. Não estou a perceber, Teresa. Então, fez questão, durante esta semana, de enfeitar a cabeça do seu Dioguinho, assim, com... Olhe, com este tipo de acessório, com uns currinhos. Já cá faltava esta conversa. Pá, pássimo, papá. Já te ama, papá. Que saudades. O que é que trouxeste para comer? Tem ali dentro uma amarela. Oh, pai da Fani, oh homem, eu não o vejo. Está cortado. Sente-se lá aqui ao lado da sua filha. Pois, sei lá, o que é que o senhor está aí a fazer? Bem defender a minha Fani. Eu sempre disse que, onde fosse preciso, se atacasse a minha filha. Mas como é que conseguiu entrar? Então, este muro da venda do punhão não é nada difícil de saltar. Estou habituado aos opos. Mas aqui ninguém quer atacar a sua filha. Então não atacou. Então não atacou. Eu vejo-vos ouvir a falar naquele nome proibido. Pai da Fani, ninguém aqui falou do diabo. Só falámos de um certo dioguinho. Bom, você não pronuncia esse nome, por favor. Mas o que é que se passa, papá? O que é que se passa? Fani, tu tens... Tu tens de ser forte agora. Má apetite. Porque agarra aqui na minha mão... Agarrar, é? Tu tens calma, por favor. Sim, oh pai, desembucha, pai. Imagina tu que o sacanha do teu noivo não te gostou de te ver aos linguados, linguado hominê, com o João M, e já não quer nada contigo. Tu não sores Fani, eu não te mereço, Fani. Foi só isso? Caramba. Tudo bem. O que é que é que é o comer? É que eu quero saber. O que é que trouxeste? Trouxeste a dobrada? Estou cheia da fome. Deu para ter lhe passado tanta fome na casa? Ai, que isto já está tudo desgovernado. Mau, posso ser eu a fazer as perguntas? Pode, pode, mas não lhe fale sobre o... Sobre o bandalho do traidor, que ela tem um coração muito fraquinho, cortadinho, pequenino. Oh homem, não é coração. O que se diz é que é o estômago. O pai da Fani não vê que a sua filha quer é comer. Quer comê-los a todos. Bom, os pediscos, claro, os pediscos. Bom, Fani, querida, concentre-se agora. Eu queria que a menina elegesse o acontecimento mais marcante do ano. Para mim, Teresa, foi aquela epidemia de colê, que não se podia comer pepinos. E eu adoro picles. O que eu sofri, Teresa, parecia que andavam a brincar comigo. E agora que tem o seu pai ao lado, quer lhe perguntar alguma coisa sobre o mundo cá de fora? Quer saber como é que está a mamãe e a mana? Não. Quero saber quem ganhou as sete maravilhas da gastronomia portuguesa. A lheira. A lheira de Mirandela ficou bem classificada, papá. A lheira. E o leitão do barral também. Viva o leitão. Que alegria. Que alegria. O Fani já pensou no que vai pedir juntamente com as passas à meia-noite? Vou pedir champanhe e as abias. Soberto, trouxe-te as abias de grão, papá. Que eu adoro as abias de grão. Por acaso, não trouxe, mas eu faço ali na cozinha no centro, porque para a minha Fani é tudo. Bom, eu vou então deixar-vos matar saudades. Não é saudades? Não brinco comigo, eu tenho é fome. Dona Teresa, sai-me da preta, papá. Vamos para a cozinha para te escargo. Só estás aqui a estourar e sai-me daqui. É tão querida a minha filha, não é? É um doce. A propósito da doce, Teresa, o que eu comia agora era um pre-adobe zenteira. Bom, é melhor ficarmos por aqui, que até eu própria já estou com uma certa azia. Se não se importa ou há alguém que me traga a minha água benzida, mas a com gás. Que esta não me está a ajudar. Portugueses, estou aqui para vos deixar uma mensagem de esperança para 2012. Começo por anunciar que o ano que daqui a pouco começa não é novo. As contas do país não nos permitiram adquirir um ano novo, pelo que optamos por um ano usado que fica mais em conta. Quero também dizer que, neste fim de ano, e ao contrário do que manda a tradição, não poderão pedir doze desejos com as doze. Badaladas da meia-noite, mas apenas seis desejos. E os funcionários públicos só podem pedir três. Trata-se de um corte de última hora que fomos obrigados a implementar por causa dos três milhões de euros que o Alberto João Jardim vai estourar no fogo de artifício. A propósito de Alberto João, gostaria também de anunciar que, depois dos buracos da madeira, do PPN e do buraco do ozono, descobrimos mais um buraco esta manhã. Um buraco numa das minhas piugas, como podem ver. Eu já não usava estas piugas há muito tempo, pelo que este buraco já vem do anterior governo, ou seja, este buraco não é nosso. No entanto, serão nossas as medidas necessárias para o tapar. É um buraco com o qual não estávamos a contar e que nos obrigará a cortar todas as pensões de reforma superiores a 99 cêntimos em 2012. Finalmente, gostaria de deixar uma referência ao DVD que vai ser lançado em breve e que reúne todas as minhas intervenções públicas. É um DVD para ajudar os pais a adormecer as crianças que têm dificuldade em dormir. Garanto que, aos cinco minutos, já ressonam. Obrigado. E feliz ano usado. Alta e para o baile. Então, mas que festa é esta? Vamos lá saber. Estão a comemorar o quê? As pessoas modernas? O que é que vocês estão a comemorar? O ano de 2011? Vocês acham que foi bom para vocês? Foi? Olha, filhas, o Bloco de Esquerda, que era o único que suportava as vossas taradizes das adoções e dos casamentos, foi à vida. Metade deles foram à vida, com as legislativas. E agora, quem é que vos vai defender? Vão chegar ao CDS e vão dizer Ai, queremos adotar um menino. Então, não, o CDS vão mesmo ter isso. O que é que querem pedir mais? Quer dizer, já se casam umas com as outras. Querem adotar meninos. E qual é o próximo passo? Hã? É eutanásia gay? Desgraçadas, pá. Ou também querem o abaixamento do IVA no tofu. Como dizia o... Lá o Loussan, do Bloco de Esquerda. Vocês agora comem tofu, não é? No meu tempo, quando a gente ia a alguma festa de paneleiragem, a uma festa de fim de anos, com amigas nossas, o que é que a gente comia? A gente comia bacalhau com natas. A gente comia um lombo de porco com ameixas. Agora tofus, desgraçadas, pá. E se a gente queria amaricar, íamos a uma pastelaria no Ano Novo, pedíamos um brioche, nem olhávamos para o empregado com medo, e uma meia de leite. Desgraçadas. Até esta festa tive que dar um ponto a pé no girio disco, para calar esta mulher, esta Lady Gaga, que ainda não parou de cantar. A mulher é a Gaga, para que é que a teima? A gente se queria ouvir música, como deve ser, nas nossas festas, era música de homens arroios, homens de bigode, canalizadores, marinheiros, motoqueiros, era índios, música dos vila dos pibos. Desgraçadas, pá. Hotei bichas maternas, pá. Mete-me um anjo. E se uma pessoa queria ouvir uma mulher a cantar, só punha uma glória a Gainer quando um malandro nos fazia arrebentas, quando roubavam as coisas de casa. Aí sim, punhamos uma glória a Gainer. Faça-os a fé, aos aparvalhais. Desgraçadas, pá. Hotei bichas maternas. Se a gente queria ouvir alguma senhora a Gaga, ouvíamos a Dona Maria João Seixas, que era uma senhora como deve ser. E então também fizeram lista de desejos para 2011, então, olha, já se querem casar umas com as outras. Querem ter meninos para andar com eles na rua. E o colo é o próximo passo. Querem ter o período? Querem engravidar? Desgraçadas, pá. Estas bichas, pá. Parece que levaram um choque elétrico no cabelo, pá. Desgraçadas, pá. Não suporto bichas modernas. Vá, olha, todas embora daqui, vá. Todas antes que metem a fazer comboizinhos, umas com as outras, e estes carrila. Se querem quem defenda os vossos direitos, mandem vir uma troika gay. É para vos dar pacotes de austeridade. Que é aqui como o teu, comer tanto tofu, nem o pacote tens direito. Como é que leves nesse pacote? Andou-te aqui para fora, pá. Para as vossas casas, as vossas mães devem ter um desgosto. Desgraçadas, pá. Até bichas modernas. Ai, uma festa de réveillon só para mim. Macho, macho, mé. Ai, oh baby, oh macho, mé. Feliz ano novo para todas as bichas antigas, porque bichas modernas, metem-me nós. Macho, macho, mé. Feliz ano novo para todas as bichas antigas. E enquanto damos um jeito nisto, porque as senhoras de limpeza só tinham contrato para 2011, convido-vos a assistir ao primeiro momento do Morro do Ano. Alva nos estúdios. Chegou agora a hora de sabermos quem será o grande vencedor desta edição da Casa dos Degredos. Os portugueses sabem reconhecer quando o seu voto é útil. As presidenciais, não. Nas legislativas, também não interessa. Nas autárquicas, muito menos nas europeias. Nem pensar, mas a votação é para eleger um novo Zé Maria, a Corre e Massi. Nós aqui agradecemos. Portanto, calma, estamos quase, quase, quase a descobrir quem é que o público quer que seja a nova estrela de Portugal. Ou seja, quem é que vai fazer as próximas presenças nas discotecas, em Vizel e por aí fora, nos próximos meses. E depois vai desaparecer para sempre. Preparados? O grande vencedor desta edição da Casa dos Degredos é... A Cátia! Eu vou já ligar à casa para lhe dar a notícia. Cátia! Olá, outra vez, Cátia! Olá, Tereza! Já deve calcular o que é que eu lhe venho dizer. Os seus colegas saíram todos da casa. Só sobra a Cátia. Isto quer dizer que... Está sozinha. Oh, querida, que carinha tão triste. Oi, Cátia! Está sozinha, mas também quer dizer que... Ai, Tereza, parte lá com o chupanço. Oh, até ficou o queijo para dentro. O que é isso? Chupanço, Cátia? Até quando as pessoas lhe a dizer puxam, é por estão a fazer suspense. Suspense, filha, suspense. Não sei. Eu não sei falar espanhol, Tereza. Bom, o que eu queria dizer, Cátia, é que ganhou! Ganhou o quê, Tereza? O Cátia bate a palminhas, filha. Ganhou o prémio final. A Cátia é a grande vencedora. Oh, Tereza! Oh, Tereza! Está a chover papel! Eu estou a fazer a reciclagem! Eu não estava à espera de ganhar nada. Eu só vi aqui para o convívio. E por causa dos gatões. Oh, filha, Cátia! O prémio é seu! E são 50 mil euros! Oh, incrível, Tereza! Tanto dinheiro! Tanta moeda! A Cátia não tem espaço para mim ganhar para isso. Oh, filha, ele lhe entrega-se num papelinho. É um cheque. É isso, Tereza! É um papelinho que dá dinheiro. Olha, é uma rifa! Bom, não é bem uma rifa, mas olha isso agora. Não interessa nada. Saia da casa e venha até comigo. Vou até consigo. É para aqui, Tereza! Oh, filha, dê-te lá encontrar onde é a porta, Cátia! Oh, está bem, Tereza, onde é que é a porta? Cátia, querida, uma porta é aquilo que abre e fecha para onde você entrou. Bom, enquanto esperamos pela Cátia... Isto é uma vergonha, isto é uma vergonha! Oh, pai da Fani! Era a minha filha Fani, quem devia ter vencido neste... Eu quero impugnar imediatamente às suas votações. Muito impugna, as votações não repugna. Faça as duas coisas. Olha, já viu o que é que também veio passar? O Réveillon connosco, olha ali o Diuguinho! Ai, parece mesmo, acho-lhe um apanho bem. Olha o muro, não se queijo, pá, que ele não fica mais magnata que a cada uma treza. Acalme-se, acalme-se, eu não sou magnata, sou prognata, prognata. Oh, prognata? Mas veja, o que é isso? Você não me chama de uma coisa dessas, pá? Eu sei que eu enriqueci assim muito estranhamente lá no Friburgo, pá, mas é assim, eu nunca fui sudo de ninguém, é? Eu nunca fui sudo de ninguém. Não confunda prognata com proxeneta, mas não há ninguém que atine nesta casa dos... Olha, toma um bocadinho de água vendida. E vá ali ter com o Diuguinho, que eu já vou consigo. E já aí vem a Cátia! Ai, beleza! Estou tão contente porque dizem isso, óbvio! Eu estou fórica! Está eu fórica, está! Ai, mas eu também estou fórica! Não, filha, pô, não interessa nada isso agora. Diga-me uma coisa agora, que está cá fora, qual é a primeira coisa que a Cátia quer fazer? É que quer ir aos estrangeiros! Ai, que bem, há algum destino específico? É que quer ir à terra da Princesa Xixi da Austrália! Não, sim, sim, é na Áustria, Cátia! Ah, eu gostava muito de ir à Viena, Viena do Castelo! Ah, filha, a Viena do Castelo é Viena do Castelo e é Portugal! Ah, é Portugal! Calha, bem, também gostava de visitar Portugal! Ah, filha, eu vou ter todas as saudades suas, quero visitar Portugal! Isso é a nossa terra, filha! Ah, se elas foram de Teresa, a minha é o algarfo! Só me estompa, não interessa nada! O que é que vai fazer com o prémio, Cátia? Teresa, eu vou ajudar as criancinhas cariadas! Ah, cariadas! Mas que é com problemas nos dentes, é, Cátia? Não, são criancinhas que não têm dentes nenhum, e também não têm roupa, coitadinhas, são caridoscas! Carenciadas, careciadas, têm tão bom fundo a nossa Cátia! E pronto, aqui acaba a Casa dos Degredos! Parabéns, até para o ano, e como se diz, que rebenta a bolha! Vai rebentar, chamaram-me por mim! Oh, Susana, olha, ainda bem que aparece, querida! Calha mesmo, vai, porque nós, nesta fase de contenção, não tínhamos dinheiro para foguetes! Cá vai! Cá vai! Oh, não, até Sona! Oh, Susana, o filho! Boa ano! Olha, coitadinha, ficou! Até Sona! Ela está bem, sim, boa! Bom, e assim chegámos ao fim do ano! Feitas as contas, foi um ano em cheio com muito para recordar. Se as tristezas não pagam dívidas, então pode ser que as gargalhadas paguem. Pelo menos daqui já levam duas horas de risota para entregar à Troika. Bom, e agora a vossa salva de palmas para quem connosco colaborou. Eduardo Madeira! João Baião! Ana Bola! Uh! Maria Ruefe! Manel Marques! Oh, Deus, três, onde? Joaquim Monsique! Maestro Pedro Duarte! Elmano Coelho! João Rocha! Sertário Calado! E Marino Freitas! E, bom, atenção, amanhã faço dieta, amanhã faço dieta, hoje é que não me apetece, para mim fazer dieta, é uma seca, piores que parece. Amanhã faço dieta, bom, amor, amor, bom, Eu vou dar uma должно, liebe água, vai ao cenário, Marshall H Jane. Subiu! Amanhã faço dieta, hoje é que não me apetece, para mim fazer dieta, é uma seca piores que parece. Amanhã faço dieta, bom, amor, amor, Hz, nou, não bão, viverm água, amor, sorvino, amanhã faço dieta, hoje é que ainda não, porque me sinto no braquinho. Amanhã faço dieta, amanhã faço dieta, hoje é que não me apetece, Para me fazer dieta É uma denta uma seca, é pior de que parece Amanhã faz dieta Hoje é quem eu não apetece Para me fazer dieta É uma denta uma seca, é pior de que parece Amanhã faz dieta Hoje é quem eu não apetece Ah, mas eu faço dieta hoje aqui, ainda não, porque me sinto braquinho Ah, mas eu faço dieta hoje aqui, ainda não, porque me sinto braquinho Ah, mas eu faço dieta hoje aqui, ainda não, porque me sinto braquinho Música 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 Música